Então vamos dar um giro rápido pra ver como é que tá a vacinação contra a Covid nas três maiores cidades aqui da nossa região. Começando então por Arassatuba, respeitando a ordem alfabética, né, pessoas com 40 anos ou mais, gestantes e mamães que estão amamentando aí crianças de até 2 anos, gestantes da hipoérpera, as mulheres que deram à luz há pouco tempo, né, com 18 anos ou mais, pacientes com comorbidades, que estejam fazendo tratamento de câncer ou que tenham deficiência e tenham mais de 18 anos, além de profissionais da saúde e cuidadores de idosos também. Na próxima tela, a gente tem aqui, ó, Presidente Prudente, também 40 anos ou mais, além de gestantes e mulheres que deram à luz há pouco tempo e pacientes com comorbidades e deficiência, todo mundo com mais de 18 anos de idade. Terminando o giro, a gente tem Rio Preto, trazendo os grupos que estão na cidade, mesmo a faixa etária, né, 40 anos ou mais, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, quem fez transplante e tem, se enquadra como imunossuprimido, pacientes que estão fazendo diálise e também pessoas com síndrome de Down, gestantes e mamães, desculpe, que deram à luz há pouco tempo, profissionais de educação, todos esses grupos que eu falei com 18 anos ou mais. E terminando, motoristas e cobradores do transporte rodoviário também se enquadram aí nesses grupos prioritários da vacina contra a Covid. Segunda dose, lembrando, fundamental, hein, turma? Não vamos deixar aí para depois para tomar a segunda dose, porque ela realmente é fundamental para que a pessoa tenha ali, a vacina tenha a eficácia comprovada. Então, quem ainda não tomou, já está no período, checa no cartãozinho de vacinação, porque varia de acordo com o fabricante o intervalo entre a primeira e a segunda dose.